O lançamento foi realizado no Auditório do Largo da Liberdade. O programa Qualifica Pato Branco terá investimento de aproximadamente um milhão de reais, recursos do município. A coordenação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sistema S. Formatamos um conjunto de capacitações em parceria com todos esses atores e hoje fazemos o lançamento do programa Qualifica Pato Branco. Ele pretende, ao longo de 2022 até 2024, trabalhar esse problema da falta de qualificação e aperfeiçoamento profissional e, naturalmente, elevar o número de vagas, de postos de trabalho atendidos mensalmente em Pato Branco. A gente fez uma pesquisa junto com os empresários e vê a necessidade que eles estão precisando. Então, a gente, com o secretário Marcos, com o Fabrício, com toda a secretaria, nós chegamos a um ponto de investir na profissionalização e na capacitação de todos os funcionários. Quem quiser hoje, ou patobranquense, que quer aproveitar essa oportunidade, não perca. Serão ofertados dezenas de cursos em 10 segmentos. Em automotivo, indústria de confecções, hotelaria, gastronomia, tecnologia da informação, diversos. Não é estático, ou seja, nós permaneceremos monitorando necessidades de capacitação e, naturalmente, se necessário, faremos adequações no programa. Hoje, são dezenas de capacitações que serão ofertadas em parceria com as entidades do sistema S, o Senai, o Senac, o Sebrae, tanto para quem pretende se qualificar, quanto para quem já está no mercado de trabalho e sente a necessidade de aperfeiçoar para conquistar, talvez, um novo posto dentro da empresa. Marcos explica que entre os pré-requisitos para as inscrições está a idade e a escolaridade. Alguns cursos mais técnicos exigem uma formação prévia, portanto, aqueles interessados devem ter o cuidado de observar, no momento da inscrição, se possuem esse pré-requisito ou não. E alguns cursos também impõem algumas pequenas limitações quanto à idade. Então, esses são os dois pré-requisitos principais. Os cursos serão ministrados pelo Senai, Sebrae e Senac, de forma presencial. Devido ao estudo feito em nosso município, observa-se que muitas categorias de profissionais ainda continuam desempregados, buscando o primeiro emprego e gostariam de uma qualificação. E aí entra o Senac, fornecendo esse momento de qualificação, desde a área da saúde, a área da beleza, a área da gastronomia, da gestão também. Vou pegar um exemplo aqui, técnicas de vendas, o quanto é importante para os funcionários das empresas hoje que estão buscando melhorar esse atendimento. Então, é uma satisfação muito grande, é uma possibilidade que cada um de vocês que estão aí no bairro, no centro, de ter essa qualificação 100% gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo site qualificapb.com.br ou de forma presencial por meio da Agência do Trabalhador. Nós vamos estar com inscrições na sede da agência, Atravessa Santo Cola, número 102, Baixada Industrial. Toda terça e quinta, da 1 às 5 horas, no Céu das Artes, também nós temos uma equipe lá fazendo inscrições. E agora também no ônibus itinerante, que nós vamos estar percorrendo os bairros com as inscrições. Então, pedimos para que os trabalhadores, as pessoas que buscam uma qualificação, que vão até a Agência do Trabalhador, o ônibus itinerante ou o Céu das Artes, que nós vamos estar com as inscrições físicas para a pessoa fazer o preenchimento lá e já poder participar. Dos cursos ofertados pelo programa Qualifica Pato Branco, alguns já começam no dia 11 de abril. São eles, print para jovens de 14 a 24 anos e para jovens a partir de 17 anos, mecânico industrial, noturno, auxiliar de mecânico de linha leve, também eletricista de automóveis, eletricista predial, marceneiro e ainda mecânico de freios e suspensão. Todos os cursos são gratuitos.